Vira e mexe aqui no canal André Carpano, estou trazendo algum vídeo, alguma fala, enfim, que seja ligado ao pastor Silas Malafaia. Apesar dos pesares, mesmo eu tendo minha discordância teológica com ele, confesso que ultimamente alguns posicionamentos políticos, eu acho que quase todos dele, eu tenho concordado. Nesse vídeo, nós vamos aí mostrar um trecho do podcast lá do Inteligência Ilimitada, com a participação de Silas Malafaia, comentando sobre jornalistas e ninguém menos Alexandre de Moraes. Rapaz, o homem é corajoso. Falar do Xandão, você sabe que já deu ruim para um monte de gente. E ele fala sem medo nenhum. Esse vídeo daqui é daqueles do Raio do Té de Jeová. Mas primeiro, ajuda o baixinho aí com aquele like maroto. Não esquece também de compartilhar esse conteúdo com dois contatos do seu WhatsApp e registrar aqui embaixo qual canto do Brasil e do mundo você me acompanha. Comenta aí, meu filho. Me dê a honra de saber de onde você me aceste. Tendo dito tudo isso, vamos lá. Ó, Xandão, o que eu vou fazer aqui é só reagir, viu? Não vou nem ficar externando a minha opinião para depois não dizer que eu estou falando mal de ti, tá bom? É, ele tem que tomar cuidado porque, rapaz, o jeito que anda coisa, o sangue de Jesus tem poder. O Rú do Pei é BBT. Vamos lá. Taca-lhe play aí, como diz o Ricardo Ventura. Você falou de Globo e essa pele aí, que o pessoal está chamando de pele da Globo, de taxação dos streamings e tudo mais. Você está por dentro? É, isso aí é o seguinte, amigo. Eu até posso concordar que isso é uma discussão na Europa sobre conteúdo. Por exemplo, a Globo tem uma potência de conteúdo. E por que só o YouTube, o Instagram, o antigo Twitter faturam? Eu acho que eles tinham que ter participação, eu sou coerente. Ué, o conteúdo dos caras é um monstro, usam os conteúdos deles e não recebem nada. Ah, nesse sentido, tá. Nesse sentido, eles têm direito. Estão sendo bem... Ué, se o YouTube e os outros faturam bilhões com isso, por que a gente não tem participação? Entendi. A gente tem que ser coerente com essa... Deixa eu falar uma coisa aqui, para quem não sabe, para quem não sabe, não tem conhecimento. Nós, criadores de conteúdo aqui na plataforma do YouTube, temos um desconto que é o tanto que o YouTube tira da sua parte. Se não me engano, é 30%. Se não me falha a memória. Além disso, tem um outro imposto que a gente paga para os Estados Unidos. E fora isso, que é o imposto lá para os Estados Unidos e tal, tem um outro imposto que é justamente para esse tipo de coisa. Ou seja, resumindo aqui, o YouTube já descontou isso de nós. E por que a gente tem que pagar de novo? Eles que se entendam com o YouTube. O problema deles com a plataforma. Não tenho nada a ver, já estou pagando. Não sou obrigado a pagar duas vezes o mesmo imposto. Inclusive, a gente paga aí algumas coisas que acabam vindo duas vezes para nós e eu acho uma injustiça. Por exemplo, o IPVA do carro. Para que serve o IPVA? Não é a mesma coisa que quando você passa no pedágio? Então, é a mesma coisa, né? O YouTube está fazendo isso com a gente. Então, aliás, essa lei, melhor dizendo, querem cobrar alguma coisa, o YouTube já desconta já da gente. Se vire com eles. Não tem nada a ver com isso daí. Isso é doido. E ainda já estamos recebendo pouco. Muitos canais aí, de mais ou menos dois anos para cá, foi em agosto e outubro de 2022 para cá, começaram a ter uma queda brusca aí nos rendimentos. Ainda mais uma. Está louco, não? Deus me defenderá. Não vai sobrar youtubers que continuam assim. Mas já é, se a gente usa alguma coisa da Globo, tem... Não, não. Vai a grana, vai para eles. Mas não, não, não. Tem uso... Vai sim, dependendo do que for. Vai sim, Malafaia. Direitos autorais. Vai tudo para a Globo. E dependendo da situação, eles derrubam o vídeo. Muita coisa que eu usei. Eu usei porque ele não recebe nenhuma vírgula de centavo. Não, se a gente colocar um trecho, não é, Léo? Aqui no YouTube. Se você copiar um trecho, mas eles usam, isso é provado. O quê? Se usa muita coisa deles, e não é só deles, de todos nós, que nós não temos a renumeração devida. É isso que eu quero te mostrar. Então, essa... Aqui tem gente que usa o nosso conteúdo aí, Léo. Eita, não recebeu um centavo aí. Então, está aí. Então, estamos provando. Então, nesse particular, mas o que eles fazem? Eles se aliam à esquerda, pelo interesse da esquerda, que é o quê? Controlar a opinião das redes sociais. Que o jornalista... Acho que esse é o principal motivo. O jornalista internacional da Globo, Jorge Pontual, em alto e bom som, disse Não podemos apoiar nenhum tipo de censura de opinião em redes sociais. Nenhuma autoridade tem o poder de dizer o que é fake news ou não nas redes sociais. É o povo. E a imprensa tem um papel fundamental até para denunciar o que é fake news. Mas não interessa para a imprensa esse poder todo de informação das redes sociais. Porque esvazia o jornalismo deles também. Então, meu irmão... Isso é um coluio tão perverso. Eu desafio em que país do mundo democrático... Desafio esquerda. Não, é... Uma coisa que... Uma lafaia é mestre é retórica. O cara coloca na parede. O cara é mestre nisso. Da quem quer que seja. Eu tenho que dar meu braço a torcer. Em que país do mundo democrático existe impedimentos ou censura para a opinião? Em nenhum. O americano é tão violento... Por exemplo, o americano, olha só. Tem nego que usa, que é horroroso, redes sociais para pedofilia, não é? Sim, usa. Lá na América usa. Mas o que é que ele faz? São tudo monitorado e pega 20, 30, 40 anos de cadeia, meu brother. Hã? Pega a cadeia, não tem refresco para ninguém, não. E outra. Se você cometer um crime, já tem lei, injúria, calúnia e difamação, já está estabelecido no código penal. Inclusive, em rede social. Para qualquer um. É. Para qualquer um. Por exemplo, olha só o que aconteceu. Eu fiz uma afirmação... Não era fake news. Uma informação meia verdade. Eu falei que uma jornalista recebia do governo Dória para uma... Meia verdade é ótima essa daqui. Emissora lá, Fundação Padre Anchieta. Sim. Que ela recebia por ano 500 mil pau. Sei quem é. Tá? Ela entrou com uma ação na Justiça contra mim. Ela recebia 264. Eu errei o número. Porque eu vi a informação e a informação estava errada. Não era 500 mil. Era 264 mil. Isso daí já responderam balafaia. Eu cheguei nesse vídeo por conta disso. Já responderam balafaia. O povo está com a pá virada para o lado dele. Por causa da minha informação, que não era fake news total, mas era um erro de informação, ela entrou com uma ação e o juiz da primeira instância me multou para me pagar 15 mil contra ela. Acontece muito isso em processo. Por causa de uma fala, o juiz vai e... Enfim, por causa de uma pequena fala. Olha lá. Parece muito. Olha lá. Uma informação que não é mentirosa na totalidade. Eu só errei o número. Ela recebe 264 mil por mês. E eu disse que ela recebia 500 mil. Estou dando só uma pequena prova. Mas o ponto qual que era? De ela receber isso daí? O ponto de ela receber é porque ela metia o cacete em Bolsonaro o tempo todo. Eu falei, foi lá. Recebi, ó. Aqui, ó. Aqui a prova aqui, ó. Recebi a grana aqui, ó. Do Dória. Para meter o pau no cara. Aí eu dei o valor, mas dei o valor errado. Mas não é uma relação perigosa falar que... Por que ela mete o pau no Bolsonaro é porque ela recebe o dinheiro da cultura. E ela recebia dinheiro para quê? Ela recebia dinheiro para falar bem do cara e meter o pau no outro. Eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada para ele pôr ele para o meu lado. Provado em várias reportagens. Ai, ai. Com provas sobejas do que eu estou falando. Mas não interessa, irmãozão. Eu estou só dando uma demonstração para vocês como é que é o jogo. Então, eles querem travar. Hoje, aqui, ó. Hoje, no Congresso Nacional, o Congresso Nacional está reunido para poder votar os vetos presidenciais. Derruba ou mantém? Tem o veto 46. 2021, Bolsonaro deu um veto. A Lei de Segurança Nacional, um cara botou lá. Fake news no processo eleitoral. 1 a 5 anos de cadeia. É o vídeo que eu postei ontem. Tá. Só que a lei é genérica. Como assim? Ah, fake news. Então, o Globo tem que ser preso. O responsável pelo Globo. Porque só com esse negócio do Donald Trump aí, o que aconteceu? O Twitter deu várias checagens e acabou excluindo o perfil, o principal do Globo no Twitter, né? O antigo Twitter, né? O atual X. Então, já tem que ser preso por causa disso. Lascou. O que é genérica? Não diz. Quem é que pega 5 anos de cada dia? De 1 a 5 anos? O produtor da fake news ou um desavisado? Que espalha. Que espalhou. Quem é? E outra? Cadê a imprensa? Não tá. A imprensa produz fake news. E por que ela não tá dentro? Então, é uma banana pra esses caras. Aí eu meti o cacete em cima. Dizendo, mandem e-mails pra deputados e senadores. Aqui é a minha influência. Quem é que tá falando disso? Pega aí. Vê quem fala. Tem ninguém. Mas eu sou antenado em tudo. Então, eu questiono. Vou te dar um outro exemplo. Sabe por que saiu da pauta a jogatina que ia ser votada na quarta-feira retrasada na CCJ do Senado, a liberação de tudo que é jogo. Cassino. Tudo, tudo. Jogo de bicho, diabo. Ah, é? É. O Malafaia vai falar uma coisa aqui. É por isso que eu falo. É a minha opinião. Eu, André Carpano, sou contra o político em altar. Sou contra. Se o camarada, ele é político e ele tem uma influência na igreja e ele tem um cargo, abandone seu cargo e vai ser político. Ou abandone a política e vem pro altar. Das duas, uma. Minha opinião. Quem quer ser envolvido com política, quando eu digo assim, política, nesse aspecto que eu tô falando, é ser um deputado, um vereador, vocês estão entendendo, né? Ter um cargo político. É nisso que eu me refiro. Agora, o camarada quer falar de política sendo pastor que tem todo o direito? A minha opinião, minha opinião. Use suas redes sociais pra isso. A rede social é pra isso. Altar é lugar de palavra. E eu não tolero profanação do evangelho. Eu, André Carpano, não tolero a profanação. Quer fazer essas coisas? Faça em redes sociais. Puto é lugar de palavra. Por isso que eu apoio. E agora vocês vão entender o porquê. Aí eu entrei, eu entrei e fiz um vídeo, mas botando pra arrebentar, vocês, vocês são uma vergonha numa crise. Vocês estão aproveitando o povo antenado com o problema do Rio Grande do Sul pra provar esse lixo moral. Meti-lhe o cacete em cima. O presidente da CCJ retirou de pauta no dia seguinte. Pastor, tem ou não tem influência nas suas redes sociais? Entenderam agora? É isso que eu apoio. Use suas redes sociais. Se você é da direita, da esquerda, do centro, todo mundo tem o direito de expor, lógico, dentro dos seus limites, expor sua opinião. Simples assim. É o que eu acredito e defendo. No meio do problema da enchente, os caras querendo discutir um assunto tão sério. No meio da enchente, a base do governo aprovou o DPVAT. Aprovaram, então? Aprovaram. No meio da... Voltou isso? É, voltou. No meio da brincadeira. 300 a 500 pratas. Pra mim não diz nada. Pra você não diz nada. Mas pra muita gente é um dinheirinho muito importante. Então, querido, eu me posiciono o tempo todo, que eu leio tudo. Eu sou antenado em tudo que tá acontecendo. E aí boto a cara e meto pro pau. Há dois anos eu venho chamando Alexandre de Moraes de ditador da toga, irmão. Não foi agora não, tem dois anos. E como que dá pra... Ai, 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 ai. Pronto, chegou. Ei, Xandão! Eu tô só reagindo, viu, Xandão? Não, que já é pra evitar, viu? Porque eu não tô a fim de receber de novo ofendendo aqui em casa, não. Eu estou só fazendo o reagimento. Misericórdia. Tua briga com ele, ele responde... Ué, não. Vai me responder? Vai me responder, é... Aí é que ele se ferra de vez. Não me responde. Mas ele consegue te calar, não consegue? Se ele quiser, me consegue. Vai fazer? Mas ele poderia, né? Ué, ele não cala um monte de gente? É. Vai me calar? Hã? Por que razão? Eita, rapaz... Não, por que razão vai me calar? Todas as vezes que eu falo de Alexandre de Moraes, eu cito a Constituição. Por isso que eu tô falando. O Balafaia é duro na queda. Ele não dá ponto sem nó. Eu não ofendo a honra dele. Eu não chamo ele de bandido. Concordo, não dá de xingar ninguém. Ofender a honra de ser ninguém, concordo. Como vi vários chamar... Ah, tá ligado ao PCC. Eu não entro nesse assunto. Ah, é um canalha. Eu não entro nisso. Eu chamo ele de ditador da TOG e prova. Bom, isso aí é palavras dele, né? Mas a outra questão de chamar ele desses outros nomes aí, eu também nem falo nada pra ninguém dizer ao André. Não. Deus me defenderá, hein? Concordo. Nem com ele, nem com ninguém. Tá certo. Isso aí tá certo, Balafaia. E prova os artigos da Constituição que ele rasga. Então, todas as vezes que eu confronto Alexandre de Moraes, eu trago a prova. Porque senão eu cometo calúnia, difamação, injúria. Claro. E aí ele tem a caneta na mão e ele não... Aí te complica, né? Se ele tem a caneta na mão, te complica. Feita porcaria nenhuma mesmo. Ele vai mandar me prender. Então vai me prender por quê? Hã? Qual é o motivo? Vai levantar a ira de uma comunidade gigante como os evangélicos contra ele? Eu acho que ele é um pouquinho inteligente. Você acha que ele tem medo de você? Eu não acho que ele tem medo de mim. Não acho isso, não. Não. Eu acho que ele respeita o que eu represento. Entendi. Não é medo de mim. Olha, olha, tá com medo de mim. Isso é tolice. Que ele tem medo. Palavras sábeas. Palavras sábeas do Malafaia. Que muitas pessoas levam pra esse lado. E aí é um erro de quem tá com a oportunidade. Ele tem medo de mim, pô? Claro que não. Ele não tem medo nenhum de mim. Mas ele respeita quem eu represento. E outra. Qual é a minha incoerência? Há dois anos que eu venho mostrando. E com Constituição. Eu cito a Constituição, tudo que ele rádio. Artigo por artigo. E aí? Vai falar o quê? É igual eu fiz lá na Paulista. Eu fiz um histórico do que tá acontecendo no país. mostrando os dados. E as decisões do STF. E as decisões de Alexandre de Moraes. Histórico aqui, ó. Pá, 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 pá. Fiz em Copacabana a mesma coisa. Por que eu chamo ele de ditador da toga? Por causa disso, disso. Rasgou o artigo 5º, inciso 4, inciso 6, inciso 16, inciso 55. Artigo 220, parágrafo 2º. Rasgou o artigo 53. Rasgou o artigo 129. Se quiser, eu cito cada um que cada um dele diz. E por que você acha que tá acontecendo isso nesse momento? Essa influência dele, essa... Essa influência é porque tem um consórcio. Alexandre de Moraes, Globo e Governo Lula. Vixi... Com o objetivo... Não, o consórcio entre eles. De autoproteção. Palavras aí do... Ei, Xandão, é palavras do Malafaia, viu? Estou só reagindo aqui, viu? O senhor Alexandre de Moraes cancelou as multas milionárias que a Receita aplicou a Globo. E artistas e jornalistas. Ah, é? É. É. Pô, pega aí. Tem reportagem. Pega aí na Folha de São Paulo. Pega aí. Ah, pega na Veja. Tem reportagem. Vai lá na Folha. As multas milionárias que Alexandre de Moraes cancelou. Da Globo, artistas e jornalistas. Você acha? Você já viu a Globo falar mal de Alexandre de Moraes? Não. Você já viu a Globo questionar Alexandre de Moraes? Não. Mas está tudo armado. E o Lula entra onde? E o Lula entra é verba. Bolsonaro secou. Você sabe quantos governos petistas deram para a Globo? Quando eles estavam no governo? Não faço ideia. 16 bilhões e 200 milhões de reais. Só para a Globo. TV Globo. Fora Globo News. Hã? Chegou? Chegou aí. Não, essa é a primeira reunião. Fora Globo. E só para a Rede Globo. Fora Rádio Globo. Jornal Globo. E Globo News. Você já viu quanta grana? É muita grana. É louco. Aí Bolsonaro vem. É louco. Dá 10%. Ou menos. Os caras, meu irmão, querem derrubar o cara e outra. A tendência esquerdopata dos jornalistas da Globo. Já tem uma tendência ideológica da maioria deles. Eles não são isentos. Eles não dão a notícia. Eles induzem a notícia. Sabe como é que eles dão a notícia? Quando é coisa ruim do governo Lula. Aí eles dão a notícia. Lula fez isso. Mas não tem uma indução. Não tem uma crítica. Não tem nego metendo o pau. Bolsonaro faz uma coisa, tem. Tá lá, tá lá. Moraes derruba decisões da Receita e Carfe contra a Globo e atores. Jornalista também. Decisões do Fisco que haviam mirado contratos PJ de atores da Globo como Tony Ramos, Marcos Palmeiras e Marcos Solano. Matheus Solano. Aí, meu filho, eu falo e provo. Meus vídeos têm reportagem. Aí não tem nem como, né? A não ser que seja fake news aí, né? Do pessoal. Quando eu falo dele, aqui, ó. Aqui. Vai lá, processa o Metrópolis. Processa a Folha de São Paulo. Vai lá dizer que eles estão mentindo. Então eu provo, pô. Inclusive, inclusive, falar em Metrópole, eu peço encarecidamente, todo mundo que está me acompanhando. Marca lá o Metrópole. Marca. Fala assim, ó. O André Carpano quer conversar com vocês sobre o caso do pastor Talarico e das creches. Probe, Zé, que eu peço encarecidamente. Gente, você que está me acompanhando, coloca lá. Marca lá no Metrópole, no Instagram. O André Carpano tem bastante coisa para falar com vocês sobre o pastor Talarico e o negócio lá das creches, o assunto das creches. Beleza? Eu peço encarecidamente. Façam isso. Ajuda o baixinho. Por obsequio. É, tem um consórcio entre esses caras. Eu chamo de consórcio. Hã? Lula, Alexandre de Moraes e Rede Globo. É um consórcio. Mas juntando os três, mesmo assim você não fica com receio? Eu não. Vai me prender? Você sabe o que é a pior coisa? Vou explicar para você uma coisa. Por quê? É de escuta? Não, vou chegar lá. Por que é difícil combater o radicalismo islâmico? Por quê? Eu te dou a resposta. Por quê? Porque para eles morte é prêmio. É. Por que é difícil me combater? Cadeia para mim é prêmio, eu não tenho medo de ser preso. Por quê? Ah, é prêmio, meu irmão. Você é preso? Caraca! Se prenderem Malafaia por uma situação que nem essa, ele se torna o maior pastor do Brasil. Eu já falei isso. Vou virar mártir. Vou virar herói. Do povo evangélico brasileiro? Aí ele conversa. Mas, irmão, para mim é prêmio, cara. Os caras sabem disso. Eles sabem. Eu não tenho medo de ser preso. A pior coisa é ele estar com um cara que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ser preso. Enquanto o negócio se borra, eu não tenho medo. Vai me prender? E você sabia que eu já disse para o meu advogado, o doutor Jorge Vassit, uma das maiores bancas do estado do Rio, é um irmão nosso, eu disse, ó, se me prenderem, você está proibido de entrar com habeas corpus. Ah, é? É. Deixa eu prender. Me deixa lá. Vamos ver o que é que vai dar. Se me prenderem, tem um videozinho meu pronto. Ah, é? Claro, eu vou dormir de toca com uma mídia que não te dá a resposta. Depois que tu é preso, qual é o direito que você tem de falar? Nenhum. Nenhum. Mas é um video falando coisas. Ah, meu filho. Ah, irmão. Me mostra esse video aí. Esse video... Meu... Imagino que tem esse video. Esse eu não posso mostrar. Então eu... É, pastor, é ameaça? Não. É me precaver. É um direito que eu tenho? Ué, as redes sociais hoje... As redes sociais hoje é que dão a temática da notícia. Mas é? Então eu vou dormir de toca? Mas é? Eu vou esperar a Globo me dar a vez pra me defender depois que eu estiver enjaulado? Então se me prender ele tem um video pronto na mão de algumas pessoas. E vai espalhar que nem... Vai soltar o pau. E vai ser um... É um pau que eu nunca dei até hoje. Rapaz. Rapaz. Olha. Xandão. É palavras do Malafaia. Tenho nada a ver com isso daí, viu? Tá bom, Xandão? Tenho nada a ver. Tô só fazendo o reagimento aqui. O que será que tem nesse video? Não sei. Ai, ai, ai. Bom, não esqueçam. Marca o pessoal lá do Metrópole o arroba do André Carpano no Instagram e comenta. O André Carpano quer conversar com vocês sobre o Pastor Talarico e algumas coisas envolvendo aí as creches. Beleza? Eles já sabem o que que é. Vou ficando por aqui. Comentário fixado os links dos grupos do WhatsApp e Telegram. Um forte abraço do baixinho. Fui. Ai, ai.